Fala galera, Igor Pazzo da HP Race e hoje eu estou aqui para poder mostrar para vocês um pouco mais sobre os bonés Alpinestar. Eles que tem vários modelos diferentes, um mais bonito que o outro. A maioria deles utiliza a tecnologia Flex Fit e alguns deles também não utilizam, o que não deixa pior um do que o outro. Alguns são feitos em algodão e elastano, como esse daqui, outros em poliéster e elastano, igual a esse. Vocês podem ver que ele usa o Flex Fit aqui dentro, a maioria deles são fechados e ele encaixa muito bem na cabeça. Esse daqui é do meu tamanho, você vê que eles fazem o contorno certinho, em volta, não fica prendendo a orelha. Aqui nas costas também fecha exatamente do jeito que a gente precisa. Tendo alguns modelos com a aba curva, igual a esse, outros modelos com a aba reta, igual a esse. Então eu acho que o mais difícil vai ser você escolher o modelo que você vai achar mais bonito, porque em qualidade é 100% garantido. Até o próximo produto. Valeu! Tchau! 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 Tchau!